Pessoal, tudo certo com vocês? Bom, eu já de cara peço um pouco de desculpas para vocês, estou num cenário aqui um pouco improvisado, estou em viagem, mas é muito importante vocês saberem o que vem pela frente nesse começo de semana em Santa Catarina, tá? Claro que eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, mas especificamente para esse vídeo aqui é muito importante que você compartilhe, tá? Quanto mais pessoas ficarem sabendo o que vem aí pela frente, melhor, é um grande apoio que você me dá, que ajuda bastante, tá? Quanto mais pessoas saberem a informação, mais preparada a gente vai estar pelo que vem pela frente. Vou explicar tudo direitinho nesse vídeo, tá certo? Bora trabalhar! Eu começo falando para vocês sobre o tempo dessa segunda-feira. A gente vai ter muita nebulosidade em Santa Catarina, no início da manhã algumas aberturas de sol acontecem em parte do estado. Quanto mais perto do Paraná, mais as aberturas acontecem, mas ao longo do dia tem chuva prevista, tá? Quanto mais perto do Rio Grande do Sul, já no começo da manhã a chuva aparece e no decorrer da tarde para a noite ela se estabelece por todas as áreas do estado. É um dia de temperaturas um pouco mais amenas, elas acabam não subindo muito. Esse tempo em estado ele vai seguir e principalmente na terça-feira. Uma terça-feira de céu encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, tá? Inclusive, em alguns momentos pode chover forte ao longo da terça-feira. Também um dia menos, um dia com temperaturas que acabam não subindo muito. Isoladamente até mesmo alguns temporais, tá? Durante a quarta-feira a previsão é que a gente tenha algumas aberturas de sol, principalmente o pessoal do oeste, onde a chance de chuva é pequena, mas nas outras áreas ainda tem, entre as aberturas de sol, pancadas de chuva. E tudo isso de segunda até quarta-feira é o processo de formação de um ciclone, de um centro de baixa pressão entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A questão é a seguinte, quando o ciclone está no processo de formação, não tem a questão de vento que sempre é associado, né? Tem a questão de volume de chuva. Então, aonde ele se forma acaba formando nuvens muito carregadas e os volumes de chuva chamam muita atenção para esse começo de semana. Dá uma olhada. A chuva vai acontecer em todas as áreas do estado, mas tem três regiões que são muito importantes ter toda a atenção nesses próximos dias, que é o pessoal da Serra, o pessoal do Sul e da Grande Florianópolis, principalmente as cidades próximas do Sul do estado. Vou mostrar para vocês três simuladores de volume de chuva e vocês vão perceber os altos volumes. Então dá uma olhada. Sempre os três simuladores, esses três modelos, eles até mudam um pouquinho a questão da intensidade, mas percebam que sempre é a parte entre a Serra, o Sul do estado e a parte da Grande Florianópolis com os volumes maiores, sempre acima de 100 milímetros. Alguns simuladores indicam mais de 200 milímetros, 250 milímetros, principalmente no Sul do estado. Nas outras áreas de Santa Catarina também vai chover e também tem um volume alto, mas a gente chama mais atenção para essas três áreas. Sabe por quê? Porque você ter dentro de um período de três dias a chuva de 200 milímetros, que seja um pouco para cima, um pouco para baixo, é muita coisa. Só para vocês terem ideia, durante o mês de maio, a maior parte do estado tem algo entre 90 e 110 milímetros. Então veja, a gente está falando em apenas três dias o dobro da chuva do mês de maio inteiro, principalmente para o Sul de Santa Catarina. E isso com certeza vai estar associado a problemas de deslizamento, questão de locais de alagamento. Então tem que ter muita atenção em relação a essa condição. Bom, mas quando a gente fala sobre ciclone, as pessoas têm receio sobre a questão de vento. Bom, isso ainda é um pouquinho cedo para a gente falar, porque esses simuladores estão indicando a posição do ciclone formado um pouco diferente. Alguns colocam sobre o oceano, na altura de Santa Catarina, mais próximo, outros mais afastado da costa. Alguns colocam mais dentro do Rio Grande do Sul. Alguns chegam a colocar até mesmo no litoral de São Paulo. E a gente precisa saber exatamente a posição desse ciclone para saber a questão do vento. De qualquer forma, a informação que eu posso passar para vocês é que entre quarta e quinta-feira a gente tem que começar a chamar atenção para a questão do vento. Primeiro a questão da chuva, segunda e terça-feira, um pouco na quarta, mas principalmente segunda e terça. E de quarta em diante, questão de vento. Então ainda dá tempo para a gente analisar um pouquinho melhor e ir trazendo as informações para vocês. Questão de vento, mas para o pessoal do sul, pessoal do litoral, do estado. Agora uma outra informação que eu posso dar para vocês é sobre a questão de ondas. Bom, muita atenção com a navegação. Aos poucos, nessa segunda-feira, o mar já começa a reagir. Ele já tem andado na faixa de um metro, um metro e meio nas praias, o tamanho das ondas. E entre o período de terça e de quarta-feira, muita atenção. Principalmente pequenas embarcações. O mar pode chegar a ondas de 2 até 3 metros. Muita atenção em relação a isso. Aí vai depender de novo, né? Onde o ciclone vai estar formado. Mas atenção em relação a isso. Não fique muito em dúvida. Faça tudo o que possa fazer, tudo o que é possível, né? Para proteger os seus barcos, porque o mar vai ficar muito revolto ao longo da terça e da quarta-feira. Então, assim, pessoal. Essas são as primeiras informações. Onde eu mais quero destacar é volume de chuva. Muita atenção em relação a isso. Vai somar o que acontece na segunda, o que acontece na terça e o que acontece na quarta. A atenção sul de Santa Catarina, Serra e partes da Grande Florianópolis para os altos volumes, tá? Claro que ao longo dos próximos dias, aqui no canal, a gente vai trazer todas as informações da condição do tempo. Me acompanhe nas redes sociais. Vão puxar os com meteorologia.com.br. Também vai ter todas as informações lá, tá? Ponte comigo, tá? De novo, tá? Compartilhe esse vídeo o máximo possível, principalmente se você conhece pessoas na Serra, no Sul e na Grande Florianópolis. Valeu! Tchau!